Eite, gente! Quem não conseguiu votar? E foi muita gente que não votou, hein? Pode justificar, pode justificar. Ainda dá tempo, Marina Venturoli. Caso você não tenha conseguido comparecer no dia da eleição a uma zona eleitoral, você tem até o dia 7 de janeiro para fazer a justificativa do voto. Ela pode ser feita pelo aplicativo no celular e-título ou então num tribunal regional eleitoral. Basta acessar o e-título, clicar em mais opções, justificativa de ausência e preencher os dados. O eleitor que não justifica não pode emitir documentos de identidade, passaporte, receber salário em cargos públicos, prestar concurso e renovar matrícula em instituições públicas de ensino. Após três eleições seguidas sem justificativa, o título é cancelado. Cadê o Juroflex?